E agora um recado importante, falta apenas um mês para o sinal analógico ser desligado em todo o estado de São Paulo. Você que ainda não se preparou para receber o sinal digital deve se apressar, viu? Se quiser continuar assistindo aos seus programas de TV favoritos. Aos 75 anos de idade, Dona Regina está feliz da vida desde que a velha TV do quarto voltou a funcionar. A qualidade do sinal analógico era muito ruim, mas depois que instalou o kit para a TV digital, tudo mudou. Agora eu assisto a hora que eu quero, é meio dia, 10 horas, 9 horas, 7 horas. Aí eu coloco, ligo, já ligo e vi o travesseiro para baixo e fico assistindo. Ela ganhou o kit digital porque está inscrita em um dos muitos programas sociais do governo federal. O técnico da empresa, responsável pela transição do sinal analógico para o digital no Brasil, fez a instalação do equipamento para ela e explica que o processo é muito simples. É muito simples instalar e seguir a passo a passo. Aqui no caso do conversor, é só colocar as cores corretas, colocar a antena aqui e já está funcionando o kit. E na TV depois, a TV mesmo vai ensinar? Isso, você vai seguir o que vai aparecer na televisão, vai seguir no passo a passo e já vai gerar a sintonia do canal e depois é só gerar o código. Várias cidades paulistas já estão recebendo apenas o sinal digital. Até dia 28 de novembro, este vai ser o único sinal disponível em todo o estado de São Paulo. Nós estamos trabalhando com porta a porta, são mobilizadores de campo que vão fazer a ferredura nos municípios para localizar as pessoas que têm direito ao kit de conversor digital. E também temos a instalação, que são os instaladores que percorrem também os bairros aí ou direcionados das pessoas que precisam instalar seus kits e gerar aí o código para concorrer às promoções da instalação premiada. Em Catanduva, aproximadamente 6 mil kits digitais já foram entregues, 70% do total. São quase 600 mil famílias beneficiadas em todo o estado, o que representa mais qualidade de vida para a população. Eu liguei no 147 e no outro dia eu já pude buscar. Agora só está esperando para instalar mesmo? Isso, só isso. Então é isso aí, gente. Para saber se você tem direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber o sinal digital, ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br e informe seu número NIS. Se você tiver direito ao kit, você também agenda dia e hora para buscá-lo. Não perca tempo, hein?